Nesta aula, vamos aprender a utilizar o comando padrão circular. Na tela de interface do Inventor, vamos criar um novo arquivo. Vamos em novo, new. Vamos escolher a opção metric, standard, em milímetros e create. Na área de trabalho do Inventor, vamos criar o nosso esboço. Vamos em Start, 2D Sketch. Temos nossos planos de trabalho, vamos escolher um destes planos. Uma vez escolhido o nosso plano, vamos criar uma geometria circular. Criamos a geometria para sair do comando, botão direito do mouse e OK. Comando padrão circular permite que você possa criar determinadas geometrias a partir de um ponto central. Para isso, vamos criar uma outra geometria circular dentro desta geometria. Círculo e criamos um círculo menor de tamanho qualquer. Para sair do comando, botão direito do mouse e OK. Uma vez criadas nossas geometrias, vamos acionar o comando. Circular, localizado juntamente com os demais comandos de geração de geometria 2D. Vamos selecionar a geometria dentro do círculo maior. Selecionada a geometria, vamos escolher o ponto central. Automaticamente, ele cria cópias da geometria. Neste caso, ele está criando 6 cópias. Podemos fazer a alteração da quantidade. Para 5 cópias. Podemos alterar também o ângulo dessas cópias. Vamos deixar inicialmente em 5 cópias. E clicar em OK. Automaticamente, ele cria cópias da geometria em distâncias iguais. Então, é desta forma que você pode utilizar o comando padrão circular. Tem